Bora lá! Dada a equação, aí ele deu aí, a equação 20x mais 10x mais 5x até o infinito é igual a 5, em que o primeiro membro, ou seja, todo esse pedacinho aqui, do primeiro membro, representa a soma dos termos de um APG infinita. Qual é o valor de 1 sobre x? Então, se essa primeira parte aí representa a soma dos termos de um APG infinita, qual é a fórmula? Então, Sn é igual a 1 sobre, Sn é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Beleza? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, a gente tem aí que o A1, ele é igual a 20x, e a gente tem aí que a razão, ela é igual a 10x, dividido por 20x, não é? O segundo dividido pelo primeiro. Posso o Tube Tube aqui no x, certo? E posso o Tube Tube aqui no zero. Então, eu tenho aí que a razão, ela é igual a 1 meio. Belezinha? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Colocando essas informações na fórmula, a gente vai ter que a soma vai ser A1, que é 20x, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio. Então, a soma vai ser 20x, dividido por 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, dividido por 1 meio. Divisão de fração, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, dá vezes 2 sobre 1, Sn é igual a 40x. Então, o primeiro pedacinho daqui, ó, vale 40x. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 40x, que é o primeiro membro, vai ser igual a 5. Então, x é igual a 5 sobre 40. Simplificando aqui por 5, vamos ter que x é igual a 1 sobre 8. Então, se x é igual a 1 sobre 8, que 8 horrível, o que ele quer é o quê? 1 sobre x. Então, 1 sobre x. Quando não tinha nada aqui embaixo, não era 1, né? Então, ele inverteu aqui. Tu inverte aqui também. É 8 sobre 1, que é o próprio 8. Tá? Então, eu tenho aí, ó, que 1 sobre x é igual a 8. Respostinha, letra C, de catarro, catota e cuspe. Ok? Tchau, 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 tchau